Fala galera, começando mais vídeo pra vocês diretamente do Japão, sejam muito bem-vindos ao seu meio de canal Se é novo por aqui, se inscreve e deixa o like, tamo junto Galera, olha aqui a situação Tá acabando a gasolina, tá acabando, tá acabando Cê tá doido Olha aí, um T-Cross, véi Uai, quem falou que não tinha T-Cross no Japão? Hoje é uma terça-feira Amanhã é a minha folga Estou dando um peão aí Na verdade agora eu tenho que correr pro posto de gasolina mais próximo, né? Tem um logo lá na frente Vamos lá abastecer Que aqui se acabar a gasolina, dá multa Não sei como é que é no Brasil, mas aqui diz que tá canetada Acabar a gasolina na rodovia, né? Bora! Mostrando o Japão pra vocês Diretamente da cidade de Nagoya Do estado Aitken Dez anos já mostrando A minha vida Daquele jeito Olha aí, os caminhão tudo igualzinho Vai, um, dois, três Quatro Caminhão É, fi, agora sim, ó Tancão cheio Só alegria, meu parceiro Voltando pra casa Quando é véspera de folga assim É uma maravilha, né? Você sabe que no outro dia não vai trampar Fala, nossa, que top Quem não gosta de uma folga Hã? Como vocês já sabem Eu folgo quarta e domingo Tem gente que prefere folgar, tipo assim Sábado e domingo, né? Dois dias seguidos Mas ali no meu trampo Eu prefiro que seja assim Cada dois dias eu folgo um Aí depois trabalho três Fogo mais um Eu prefiro, né? Também não daria pra mudar Porque o sistema da fábrica Não é a gente que manda Mas eu só tô comparando Que tem Tem pessoas que preferem trabalhar Cinco dias e folgar dois, né? Que aqui é normal Nas fábricas Isso E essa é as nossas histórias Do outro lado do mundo Cara, tem hora que eu nem acredito Que eu tô no outro lado do mundo Tô no Japão Tanto tempo aqui Já que você já meio que Acostuma Mas é tipo assim Se eu parar pra Analisar a situação Ficar olhando assim Os carros O letreiro Tudo em japonês Falar Nossa, velho Onde que eu tô, meu parceiro? Qual a chance De eu tá aqui? Isso aí é cabuloso Quando eu paro pra pensar, meu Quando eu paro pra pensar Eu penso parado Ai, papai Ai, cara Galera Deu uma cochilada agora Meia horinha E estou partindo lá Pro meu cabeleireiro Dia de manutenção Da prótese capilar Pegar um trânsito agora Seis horas Mudando de assunto Olha o tamanho da lua Vai Pelo celular Não dá pra ter noção Mas tá bonita a lua Olha Coisa linda Tá maluco Bora lá Olha uma aranha Uma aranha Olha aí Filhada agora Daqui lá dá mais ou menos Uns trinta e poucos quilômetros Olha o trânsito aí Aquela aranha que tinha ali em cima Não matei Ela Bati a mão Ela pulou Ficou aqui, ó Aí fiquei caçando Ela tava aqui dentro Aí eu tentei matar ela Ela pulou Não sei onde foi parar Agora eu tô encanado Vou daqui lá Pensando onde foi parar essa aranha Acho que não faz nada, né? Aranha pequenininha Mas Tá agonia, né? Por isso que eu falo Mate a aranha Se ela pular Já era Errei a pancada Não matou Agora ela tá dentro do carque Andando Galera Cheguei aqui no Próxima Com o presentinho Dá um salve aí, meu truta Fala, galera Beleza? Aí, ó O dela tá com o presente atrasado Ele é pontual Mas o presente tá atrasado Fala aí Nós marcamos que hora hoje? Sete horas Que hora que eu cheguei? Sete e dois Sete e dois Porque eu peguei trânsito Então, tá um pouco atrasado aí Com o presente e com o horário hoje Ó O que que eu falei pra você lá no domingo Seu aniversário? Que o presente Eu falei O que que eu falei pra você? Faz a chamada aí, não foi? É Fala meu nome Aí fala meu nome Fala, Robben Aí o presente Hoje tá aqui Fala, galera O presente hoje veio Hoje veio Aí, ó Abre aí pra galera ver Vamos ver se você vai Não, tá top Ah, é Tá ligado Eu acho que você Você deve ter um trem desse aí Mas Vamos ver, né Mas sempre é bem-vindo, né, cara Qualquer coisa que temos, né, cara Rapaz Olha aqui Vai Mais um pra coleção, hein Tomara que você não tenha esse Se tiver, nós devolve Se tiver, nós fica com dois Fica com dois É verdade, é verdade Deixa esse aí pra eternidade É Que presente Meu número é vinte e quatro e meio É Vinte e quatro e meio, galera Calma aí Vinte e quatro não Parece que tá meio grande, ó Esse outro tá menor Não, é porque ele tem o formato mais fino, né Vamos ver Vai sujar de cabelo aí, não Caramba, bonito esse aí, hein Ó, combinou esse aí, hein Esse é top, eu gosto do preto Você tem um desse aí, já? Igual? Não Não, né Eu tenho um, mas é diferente Que parece que você tinha um desse Já falei, caramba, mano Caralho, velho Certinho, né Olha aí, velho É esse, velho Nossa, mano Comprar um pra mim Gózinho, quando esse aí Igual Não, pra mim Deu, não Não, cara Tá bom Presente dado Aí, ó Likezão Aí, ó Agora Obrigadão Chega de presente Vamos trabalhar, né, pai Claro que o presente Todos os presentes que eu ganhei É todos maravilhosos Obrigado aí Viu, pessoal Valeu mesmo pelo presente Valeu pela participação lá no aniversário Galera, curtiu o vídeo da festa, né Curtiu bastante Então Agora vamos trabalhar, né Que eu mandava lá no aniversário Eu tava querendo marcar manutenção Bora, então Vamos lá Bora, macha, galera Macha, vamos lá Fazer manutenção aqui, ó Obrigado, meu irmão É nóis aqui, ó Cabelinho, manutenção Macha Galera Acabei de sair do barbeiro Manutenção feita Meu carro tá aqui Mas eu reparei Um patinho sumiu, velho Não, não foi você, não Foi seu servidor É, não foi eu que reparei, não Foi meu truto ali, ó Foi o seguidor seu aí, ó Ô Noboro Cadê o patinho Noboro? Noboro, noboro O Noboro pegou seu patinho, mano Peiteu barbeiro Caralho, o Noboro olhou assim Falou, cadê o patinho, Rodelo? O outro Falei, não sei Olha aí, velho Só ficou um Não sei se caiu na estrada O que você acha? Você acha que caiu ou roubaram? Eu acho que ele saiu voando Saiu voando? Os dois se brigaram Eu vou, só de raiva, vou comprar 10 Comprar 10 Um cara da cabecinha diferente Vou pôr ali, ó É baratinho isso aí, acho que é trezentão Trezentão Pegaram de recordação sua, velho Tá que nem o gatinho Os dois se brigaram Não pode seguir Mas é isso, galera Vamos lá que A manutençãozinha do Rodelo Já tá top já É, quem precisar de cabelinho Fala com o homem Isso, só com as mães aí Que nós damos um jeitinho Na vida de vocês Né? É Ter vocês mais bonitos É Não é não? É vida, né, Rodelo? Fala aí Vambora Falou, noboro Qual que é o seu carro? Aquele ali? Ah, o Prius, né? Ele é o branco Ah, pode crer Falou pra vocês, meu truto Falou Bora Bora Roubaram o meu patinho, velho Que caramba Dez pras dez da noite Vou chegar em casa Umas dez e meia, viu? Voltando por baixo Pensando aqui no patinho Que roubaram Ou caiu Cara, acontece umas coisas comigo Que eu fico encanado Não é de hoje Não sei se é porque Eu tenho TDAH Pensamento acelerado Não sei Tem hora que eu acho Que meu cérebro buga Acontece umas paradas E eu não lembro Se foi eu que fiz ou não E eu acho muito zoado isso Né? Eu vou dar um exemplo Apareceu um buraco aqui no meu volante Um descascado Um buraco Não é uma descascada É tipo Dá a impressão que alguém pegou a unha E fez assim no volante E fez um buraquinho aqui em cima E eu não lembro De eu ter feito isso No volante Entendeu? Não lembro Como Que fez um furo aqui Aí eu já fico Encanado Tá ligado? Porque eu não Aí Beleza Desci do carro Vi um risco na porta Que parece que não tinha também Eu não sei se já tinha Se não tinha Aí eu fico nessa Falei Caramba Será que alguém pegou meu carro E andou Alguém Sabe? Igual Cara Você fica meio louco Nos pensamentos Igual a vez que roubaram Meu dinheiro da gaveta Entendeu? Você Pá Olha lá Viu que sumiu Você pensa Caramba Será que O dinheiro Tava ali mesmo Eu coloquei em outro lugar Acontece umas coisas Que Parece que eu tô doido Mas não é Tava lá Entendeu? E é cabuloso Isso daí Agora o patinho sumiu O mistério do patinho Não sei Não sei Não sei Tem hora que parece Que me dá uns brancos Sério Dá uns As bugadas Será que só eu sou assim? Tá foda Tá foda Tá foda Bom Pra ir lá no Barbeiro Eu vou por cima Pago pedágio É só um pedacinho Também Que dá pra ir por cima O pedágio Fica 210 Baratíssimo Mas na volta Como não tem trânsito Eu vou por baixo Aqui mesmo Vou devagarzinho Aqui na ruazinha Pensando na vida Coisa que eu mais faço É pensar Pensar Interior O sossego Que é a noite Aqui No interior Vai achando Que o Japão É assim Em todo lugar Não Vai lá pro centro Das cidades grandes Pra você ver O tropelo Que é Acabei de chegar em casa Amarelão Tarde já Dez e pouco Mais um dia Trabalhado Produtivo Agora eu vou editar Esse vídeo E postar pra vocês Nessa semana Tô tentando Postar vídeo Todo dia E é assim Eu gravo No dia que eu posto A maioria Eu não tenho Vídeo Estocado E aí A pressão É maior Ainda Fazer desse jeito Tem dia Que não tem assunto Falei agora Mas Mas vai se virando Não galera Bom É isso Espero que vocês tenham Curtido o vlogzinho De hoje Deixa o like Comenta Eu vou ficando Por aqui Então É nós Tamo junto E falou